Alô, 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 torcedor do Furacão, muito bom dia, torcedor atleticano, mas deixa eu pensar, não sei se esse vídeo vai de dia não, mané, talvez esse vídeo vá à tarde, mas vocês me perdoam, tô chegando no trabalho agora, malei, vocês podem não acreditar, mas eu tento fazer exercício físico, até mesmo pela diabetes, preciso me esforçar, né, pra ter uma rotininha, tomei um banho gelado, jantei e vim aqui gravar vídeo, então tô ainda meio, meio conturbado, mas é o vídeo da tarde, comprovado é o vídeo da tarde, deve tá indo pro ar umas 4 da tarde, talvez, mais ou menos isso, é, vamos parar de enrolação e vamos falar de um dos jogadores que eu tenho mais curiosidade em 2022, assim, tem alguns bons nomes que eu tenho uma curiosidade do cacete, do que vão ser esses bons nomes na temporada atual, né, por exemplo, o Christian, pô, tá chegando volante abessa, e volante bons, assim, volantes ali que disputam com o Christian, é, em questão de característica, então, pô, será que o Christian vai conseguir ganhar disputa com o Matheus Fernandes? Pra mim é um grande ponto de interrogação, o Pedro Henrique é outro nome que eu tenho muita curiosidade, porque eu acho que os nomes que estão vindo do time sub-23 são muito bons, então, vão dar uma dor de cabeça ali pro Pedro Henrique, eu de verdade, eu não consigo conceber um time titular do Atlético sem o Lucas Fasson, o Zé Ivaldo é um grande zagueiro, sabe, eu tenho certeza, absoluta, depois vocês podem descer aqui pra ver, vai ter algum comentário, nego cornetando o Zé Ivaldo, falando, o Zé Ivaldo não é bom porra nenhuma, vai ter um comentário, eu não tenho dúvida nisso, mas acho o Zé Ivaldo um grande zagueiro, inclusive, quando você descer, pode dar o like, pode se inscrever no canal, é bem importante essa moralzinha de vocês, e outro nome que eu tenho muita curiosidade curiosidade, é, do menino Jajá, né, Jair, Diego, Jair, Jair, Diego, enfim, porque eu tenho tanta curiosidade pelo Jajá, primeiro porque eu tenho muitas críticas a fazer ao Jajá, é um ponto a ser levado em consideração, críticas pesadas a fazer ao jogo do Jajá e ao comportamento do Jajá, algumas histórias de bastidores que a gente não pode contar, e não adianta vocês virem me oferecer pix que eu não posso contar, mas se o Jajá vê esse vídeo, ele sabe do que eu tô falando, e algumas pessoas que estão mais dentro do ambiente do Atlético também sabem do que eu tô falando, uma história do ano passado, uma história desse ano, são situações assim que fazem a gente duvidar um pouquinho, puta velho, será que o Jajá vai ficar nessa eterna promessa? Porque eternas promessas com muito talento, algumas já existiram, a gente pode lembrar do Raul, a gente pode lembrar do Bruno Mota, a gente pode lembrar de outros vários nomes que tiveram esse perfil muito bem traçado, né, e eu torço do fundo do meu coração, velho, pro Jajá não ser mais um desses nomes, então, primeiro de tudo, ele tem que entender que ele tá num clube grande, ele tá num clube extremamente profissional, ele tá num clube que cobra boa postura dos jogadores, não adianta o cara só chegar ali pra treinar, não, o Richard tá aí, o Richard fez uma boa temporada, foi bem útil em vários momentos, mas por não mostrar comprometimento, por não mostrar capacidade de tá ali dentro do projeto, foi dispensado e não teve resenha quanto a isso, sabe? O Jajá já ajudaria na temporada passada se ele tivesse, ó, foco, cabeça, e era uma das ideias, tá, poder contar com o Jajá, não aconteceu, faz parte, mas espero que o empréstimo lá no CRB tenha dado o jeito nele nessa questão comportamental. Vamos ver, tô muito na expectativa nesse ponto, mas já falamos da questão do Jajá indisciplinado, de um Jajá que precisa entrar na linha urgentemente, agora vamos falar do Jajá em campo. O Atlético vem se reforçando consideravelmente no setor ofensivo, né, se a gente for levar em consideração, é um Atlético que traz o Vitor Bueno, é um Atlético que traz o Marlos, é um Atlético que tem o Pedro Rocha, é um Atlético que tem o Terence, e hoje vendo dentro de uma estrutura tática, o Jajá disputa ali aquelas vagas atrás do camisa 9, né, não considerando uma mudança tática, porque a gente não tem certeza que vai acontecer. Então, naquelas vagas ali, Jajá, Terence, Pedro Rocha, Vitor Bueno, Marlos, aí tem o Jader, aí tem o João Pedro Moura, aí tem o Reinaldo, aí tem outros jogadores da equipe Sub-23 que podem, querendo ou não, ali fazer uma frente, que acho que até podem subir e criar mais volume, criar mais opções. Hoje, o Jajá tá na frente do Marlos? Acho que não. Acho que ninguém tá na frente do Marlos. Hoje o Jajá tá na frente do Pedro Rocha? Também acho que não. E olha que eu tenho uma série de OBSs em relação ao Pedro Rocha. Hoje o Jajá tá na frente do Vitor Bueno? É uma boa questão, mas também acho que não. Até por ser reforço, o cara chega com três anos de contrato, vem com uma moral. O Jajá tá na frente do Terence? Acho que não também. Então o Jajá tá num contexto ali que ele vai precisar superar muito os seus concorrentes pra ser um cara ali utilizável. Então, eu acho que vai por aí muito da minha curiosidade. Será que o Jajá vai ter comportamento e foco pra jogar suficientemente ao ponto de superar esses jogadores que chegam com uma moral maior que o Jajá na temporada? É interessante a gente pensar nesse aspecto. Porque, como eu falei, talentoso, velho. Talentoso o Jajá é. Com capacidade de desequilibrar, de tirar um coelho da cartola. Pô, a gente não tem dúvida. Os lances que a gente viu do Jajá na Série B, e engana-se quem acha que a Série B é um campeonato simples, principalmente pra um jogador de drible, principalmente pra um jogador de um contra um render, não é um campeonato simples, muito pelo contrário. É um campeonato muito disputado. A gente viu que ele pode quebrar uma defesa ali com drible. A gente viu que ele pode conseguir uma solução de maneira simples. Mas, o futebol, ele tá muito engessado. O futebol vem modernizando e sofisticando cada vez mais o setor de marcação. As defesas. Então, você tendo um cara que tem essa capacidade de drible, você tendo um cara que tem essa capacidade de um contra um, você tendo um cara que tem essa capacidade de... Cara, vou favorecer o time, mas não é favorecer o termo que eu quero usar, é desequilibrar talvez, sabe? Então, você tem que valorizar esse cara, você tem que oportunizar esse cara. Mas, aí, novamente, entra a questão da disciplina, entra a questão do foco, entra a questão do tá querendo. O Jajá precisa querer, sabe? Porque, senão, ele vai continuar perdendo espaço pra jogadores que vieram depois dele. O Játer, por exemplo, foi utilizado na ponta esquerda. Um posicionamento que poderia ser do Jajá no fim da temporada passada, sabe? O Jajá poderia estar jogando Série A de Campeonato Brasileiro, o Jajá poderia estar sendo campeão da Sul-Americana, o Jajá poderia estar sendo finalista de Copa do Brasil. E, no final das contas, ele tem que entender que ali quem perde é ele, tá ligado? Óbvio que o Atlético perde, óbvio. É lógico que o Atlético perde. Era muito melhor ter o Jajá no banco do que ter o Cleiton. Sabe? A gente precisa desse jogador que dá profundidade. A gente precisa desse jogador que tem velocidade, que tem capacidade de puxar um contra-ataque. Fez falta no fim da temporada passada. Tem encaixe pra caralho, Jajá. Eu não duvido disso. Sabe? Se a gente jogar no 4-2-3-1, eu imagino Mardos pela direita, o Teran centralizado. Aí vai ter uma disputa do cacete na centroavância também, de Bissoli, Pablo, papapá, papapá, papapá. E a disputa na esquerda vai ser interessantíssima também, de Vitor Bueno, Pedro Rocha e Jajá. A gente tá falando de três jogadores pra uma posição, velho. Olha como o elenco do Atlético tá dando uma encorpada legal. Eu acho o elenco do Atlético bem legal mesmo. Bem legalzinho mesmo. A gente vai até debater em breve, assim, o que o Atlético precisa fazer pra ter um equilíbrio ali. Eu acho que equilíbrio talvez seja uma palavra que o Jajá tem que se apegar. Sabe? Equilíbrio. Simplesmente ter equilíbrio. Ser um jogador equilibrado. Equilibrar talento com disciplina. Equilibrar, porra, drible com comprometimento tático. Desde o Eduardo Barros, se fala que o Jajá não tem um entendimento de jogo tão bom. E eu acho que não tem mesmo. O Jajá é um cara com uma recomposição ruim. O Jajá é um cara que não é tão comprometido na fase defensiva. O Jajá é um cara que poderia ter um jogo sem a bola de movimentações muito mais inteligente. Com a bola, porta. Fenômeno. Fenômeno. Pode ser revelação do Campeonato Brasileiro aí com alguma tranquilidade. Como eu acho que foi o melhor jovem da Série B do Campeonato Brasileiro passado. Da Série B. Mas agora ele precisa dar esse passo. Ele tem capacidade de dar esse passo. Mas, repito, precisa ter cabeça. A gente sempre vai entrar nessa esfera da disciplina. A gente sempre vai entrar nessa esfera do comprometimento. Do comprometimento. O Atlético tá fazendo um 2022 muito correto. em relação a potencializar o seu elenco, sabe? Porque fez falta na temporada passada. Fez uma falta considerável. Então, vai ser um querendo disputar contra a todo momento, mano. Isso é legal, tá? Isso é legal. Porque disputas internas motivam. E se você não tá, porra, motivado pelas disputas internas, irmão? Aí esquece também. Não precisa estar no grupo, tá ligado? Você pode, porra, meter seu pé que não vai fazer falta nenhuma. Se você tá num clube como Atlético Paranaense, com as condições de trabalho, com o calendário que o Atlético tem, e você não está motivado, puta, irmão, aí você tá morto por dentro, tá ligado? Mas acho que o Jajá tá motivado. Informações que o Jajá vem treinando bem. Informações que o Jajá tá querendo. E tem que querer mesmo, mano. Isso não tem que ser um mérito, não. Mas é doido pra ver esse Atlético principal. Doido pra ver um sistema ofensivo com mais mecanismos, com mais capacidade de retenção de bola, com mais capacidade de ataque de espaço, de ataque de profundidade, com mais talento, sabe? O Atlético precisa mais talento. São duas temporadas, basicamente, com um gap ali, quando você teve o Antônio Oliveira, de um time muito, porra, mecânico, de muito comprometimento de marcação e tal. Mas falta algo mais vistoso, sabe? Eu acho que o DNA do Atlético vai muito por aí, de buscar esse tipo de jogo mais pra frente, né? Não é Furacão à toa. O apelido Furacão não é porque o time teve a melhor defesa temporadas e temporadas seguidas. Mas, rapaziada, acho que é isso. Botei todos os meus pontos aqui em relação ao Jajá, em relação ao talento dele, em relação às características dele, em relação à qualidade dele, mas em relação às minhas desconfianças também. Tem muita gente querendo essa vaga. O Jajá vai ter que jogar muito. E o Jajá vai ter que querer muito. Pra jogar muito, tem que querer muito. Assim como o Vitor Bueno, assim como qualquer um, né? Nenhum grande mérito do Jajá não. Mas é que o histórico pesa. Infelizmente, o histórico pesa. Minha mãe sempre falava, né? Quem tem fama deita na mesa. Acho que era assim o ditado. Não lembro. Se alguém quiser corrigir o ditado, pode corrigir aqui embaixo. Valeu? Tamo junto. É nóis.